Eu vou brincar, boca da cabeça, nada me interessa E o Sporting vai jogar, eu vou brincar Boca da cabeça, nada me interessa E o Sporting vai jogar, eu vou brincar Com boca da cabeça, nada me interessa E o Sporting vai jogar, eu vou brincar Boca da cabeça, nada me interessa E o Sporting vai jogar, eu vou brincar Eu vou brincar, boca da cabeça, nada me interessa E o Sporting vai jogar, eu vou brincar Boca da cabeça, nada me interessa Boca da cabeça, nada me interessa Boca da cabeça, nada me interessa E o Jorge quer jogar, eu vou brincar